A gente está na Semana Santa e hoje a gente vai receber uma bênção aqui no programa, que é um entrevistado, querido entrevistado, faz dias que a gente tenta falar com ele aqui. Eu estou falando do padre Raimundo Nonato do Rego Neto, o padre Neto, que vive uma história incrível de superação, de realização de sonhos. O padre está, nesse momento, em Campinas, em São Paulo, de onde ele fala conosco. E o padre está no primeiro ano do curso de medicina. Ele fez o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, era um sonho que ele tinha de ser médico. E para poder fazer isso, estudou bastante, ralou bastante. A gente sabe que não é fácil passar no curso de medicina, ainda mais numa faculdade em São Paulo. Já já eu dou mais detalhes sobre o curso dele. E ele vai conversar com a gente. Padre, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira aqui, tão importante para nós, católicos. Mas também queria saber como é que está a sua rotina, como o senhor está se adaptando aí em São Paulo e agora como futuro médico. Bom dia, bom dia, povo do Piauí. Alegria imensa poder estar aqui na companhia do Cintialares, minha amiga e conterrânea de Barras. Estou aqui me adaptando, né? Hoje está com a garoa paulista. A gente está aqui já na universidade. E foi uma luta muito grande para a gente poder chegar até aqui, me adaptando ao clima, me adaptando à convivência com o corre-corre aqui de São Paulo. E também me adaptando novamente à vida universitária. Porque o último curso que eu tinha feito no seminário, eu terminei em 2007, né? Então, agora aos 41 anos, recomeçar novamente e poder realizar este sonho, que era um desejo da minha avó, quando deixou a cidade de Barras, buscando uma vida melhor para os seus filhos. E hoje eu, como neto, eu acho que eu realizo o sonho dela e o meu sonho também de poder ajudar as pessoas, de poder sarar suas feridas físicas e espirituais. Padre, como o senhor conseguia conciliar a igreja, o sacerdócio? Eu sei que o senhor é um padre muito dedicado, tanto que a sua despedida para morar em São Paulo foi, assim, cheia de comoção, foi cercada de comoção. Mas como o senhor conseguiu conciliar? Porque, repito, a preparação para fazer medicina, ela não é fácil. Ela é muito, muito difícil. Eu sei que o senhor estudava bastante. Como é que era a sua rotina? Eu voltei à sala de aula para o pré-vestibular e foi um desafio muito grande poder me adaptar às perguntas, né? Nesse momento, foi toda uma adaptação. Eu entrei na sala de aula, muitos adolescentes, e estava eu ali como um deles, no desejo de poder realizar esse sonho. E foi muito difícil. Eu estudava à noite, eu respondia questões, fazia redações. Eu fazia três redações por semana e respondia questões. Todos os dias eu respondia dez, vinte questões, dependendo de como é que eu estava. Eu dedicava cada dia para uma matéria específica, né? E também o que me ajudou muito foram os professores, né? Teve professores que me ajudaram, principalmente na questão da química, e da matemática, né? O professor Ed Carlos, que foi fantástico. E agradeço ao professor Clebilson também, que me ajudou bastante nessa readaptação ao ensino médio, para eu poder realizar o Enem. E eu creio que o mais difícil era o Enem, porque eu saía do Enem para celebrar a viência, né? Quando eu terminava a prova do Enem, morro de cansado, e eu vinha para a igreja correndo, e pegar ali e celebrar a missa com os CIES à noite. O Enem, são dois finais de semana seguidos, então muito puxado. E tínhamos simulados que eu realizava, graças a Deus eu conversei com o pessoal da escola, onde eu fiz o pré-vestibular, e eles deixavam eu fazer o simulado em casa. E depois eu podia obter os resultados. E no final de semana, como é muito intensa a vida do padre na paróquia, então eu ficava na escola somente de segunda a sexta. Era assim, foi assim que eu consegui vencer. Muita dedicação, muito esforço, poucas horas de sono, muita renúncia. Porque tinha a minha paróquia e tinha a comunidade de ori também. Tem uma parte que eu acho sensacional na sua história, e o senhor teve aqui no programa, quando o senhor voltou daquele curso de exorcismo que o senhor fez na Itália. Ah, sim. E aí, então assim, a gente fala do exorcismo, que tem a ver com o divino, com uma crença, e a gente corta tudo e vai para o médico, o cientista, aquele que se baseia na ciência. Eu quero saber, na sua cabeça, como é que está isso? E também eu queria saber depois os colegas, como é a relação com os colegas, até por conta dessa dualidade. Verdade. Na realidade, o curso de exorcismo em Roma, lá na Universidade Ateneo, Regina Apostolorum, ele só veio justificar o que eu tinha de criança de fazer medicina. Porque o curso de exorcismo, hoje, ele está se tornando um curso bastante técnico, porque precisamos, cada vez mais, justificar a presença de alguma força, de alguma entidade espiritual na pessoa. E a igreja, ela precisa se agarrar a dados científicos para que ela não possa conduzir ao erro, na sua percepção e no seu diagnóstico com relação a alguma pessoa que esteja com possessão ou infestação ou manifestação maligna. Então, nós cientistas, hoje, todo esse campo científico, nós cientistas precisamos desse conhecimento técnico para depois, sim, esgotado todo o conhecimento científico, aí sim, a gente partir para um outro campo, que seria o campo da espiritualidade, dessa realidade transcendental, e poder, assim, resgatar a pessoa daquela enfermidade, entre aspas, do ponto de vista já espiritual. Mas antes, requer, sim, essa constatação de que a pessoa esteja com alguma entidade. então, a gente tem que esgotar todos os campos do conhecimento científico. Mas a ciência tem avançado bastante e se unido a esse campo espiritual, na neuroespiritualidade, onde a gente pode, hoje, ver uma pessoa que, geralmente, está possesso, ela ative partes do cérebro que uma pessoa comum não consegue ativar. então, com isso, também, já é um diagnóstico e tem muitos estudos sendo direcionados para essa área que estão avançando bastante. E aí, só lembrando a outra pergunta que eu fiz, como é que é a convivência com os seus colegas aí do Centro Universitário de Jaguariúna, que é a sua universidade? Isso aqui, Jaguariúna, porque aqui a região de Campinas chama-se Grande Campinas, e tem muitas universidades de medicina e a pessoa pode perguntar assim, ah, porque você não está na PUC, que é a universidade católica e tal, porque você não está... É porque aqui na Unifage, que na realidade é um grupo chamado Unieduca, que tem a Unimax e a Unifage, né? E aqui na Unifage é uma parte do setor só médico da área de saúde, aliás. É porque aqui aplica-se a metodologia ativa, né? A metodologia ativa que o professor, ele faz como se fosse a maêutica, né? Que é aquele conhecimento que brota do próprio aluno. Então, eles passam o material, a gente faz a leitura, depois há uma discussão na sala, né? O formato das salas é um formato circular, onde as pessoas, elas dialogam, a sala é reduzida no número de 10, no máximo, 12 alunos, né? E ali, com o nosso preceptor, a gente vai, então, elaborando o conhecimento, né? Trazendo a experiência da leitura e trazendo outros dados científicos que nós somos incentivados através de algumas perguntas para colher dentro do meio acadêmico. Então, essa metodologia que é aplicada também no Auguste Einstein, é uma metodologia moderna e que faz com que o aluno possa interagir de uma forma diferente, né? Não é aquele aluno que só observa, mas é um aluno, é um ser agente, né? O próprio aluno vai construindo o conhecimento e o preceptor com seus facilitadores vão nos guiando para que a gente não possa também perder um pouco o sentido verdadeiro, né? De poder chegar ao conhecimento da verdade. Principalmente como futuros médicos. então eles vão nos dando conhecimento, vão nos abrindo caminhos, portas e a gente vai andando, vai conhecendo, mas também a gente vai seguindo parâmetros, né? Éticos, né? Vai tendo normas para que a gente também não possa relaxar e cair também num conhecimento subjetivista. Mas, padre, mas os alunos ficam curiosos, fazem perguntas? Ah, eles fazem muitas perguntas, né? Aqui eu não sou conhecido como Teresina, no Piauí, né? Então, quando eles foram, foram descobrindo aos poucos que eu era sacerdote, né? Então, como a aula é muito participativa e cada um tem que interagir, tem que estar falando, tem que estar discursando, então, lógico, que a minha facilidade, né, do discurso já mostrou que eu não era uma pessoa do dia a dia, né? Mas que eu tinha uma habilidade muito grande na oratória. Então, isso aos poucos foi despertando nele, mas o que você fazia? E aí, hoje não, hoje eles já todos sabem que eu sou sacerdote, aqui na diocese, na arquidiocese de Campinas, eu já celebrei várias vezes na catedral, né? Estive com o arcebispo, e agora, provavelmente, eu vou estar aqui na diocese de amparo, que provavelmente eu estou assumindo alguma função somente ao final de semana, porque o curso é é muito puxado, é o dia todo estudando, eu chego nessa universidade, é o dia todo andando de uma sala pra outra, porque ela é imensa, aí fisiologia, aí vai pra outra área, anatomia, aí vai lá pros laboratórios, é assim, é loucura, mas assim, tem sido, é um sonho, mas, e eu estar aqui, eu tenho me realizado muito, né? Agora mesmo eu estou aqui pertinho da biblioteca, essa parte aqui, atrás de mim, é a biblioteca, olha como é grande, olha, olha o tamanho da biblioteca da nossa universidade, é impressionante, então, assim, e o estudo é muito moderno, é, a gente, é, tudo que a gente faz aqui é com o tablet, né, a presença é registrada quando a gente entra com o celular, e tem o class, né, que é um, onde está toda a matéria pra você ler, e eles registram, aqui, não existe, assim, uma nota, existem categorias, né, o aluno de excelência, o aluno bom, o, o, são vários títulos de excelência, né, e assim você vai seguindo, e eles veem se você está lendo, se você está se dedicando, se você está interagindo, qual o tipo de conteúdo que você está trazendo pra sala de aula, e é muito, é muito legal, eu, esse método, da metodologia ativa, é fantástico. Meu querido, muito obrigada, desejo muito boa sorte pra você, você vem ao Piauí na Semana Santa? Eu vou pegar o voo depois da aula, vou celebrar em Terezinha, lá na Comunidade de Hora, no Mocambinho, sexta, às 15 horas, mas quero almoçar lá em Barra, sexta-feira, espero que dê certo. Vou cedir lá em Barra, almoçar com a minha família, volto e celebro sexta, às 15 horas, em Terezinha. A gente se encontra em Barras, a gente se encontra em Barras, sexta-feira. Um abraço, padre, muito obrigada, bom dia. Obrigado. Deus te abençoe. Amém.